Olá, participantes, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de maio. Falando um pouquinho de juros, o Banco Central elevou a taxa básica de juros em 75 pontos base na última reunião. No comunicado, ele retirou a referência que ele fazia uma sinalização de normalização parcial, indicando que ele deve elevar os juros até um patamar considerado neutro, de equilíbrio, justamente para mitigar a disseminação dos choques de inflação. Nós tivemos, no mês de maio, um IPCA bem acima do esperado, o esperado era 0,51, virou 0,83, e o NPC, além de superar o IPCA, também veio bem acima das estimativas, 0,96. O destaque positivo no mercado no mês de maio foi o Ibovespa, 6,16, o Dow Jones valorizou 1,93 e a bolsa de Eurostox, 3,33. Indo para o resultado dos investimentos, no mês de maio, o plano BD, ele foi prejudicado pela variação do INPC, que foi acima do IPCA, isso acabou prejudicando, a gente, bem no finalzinho do mês, a cota se valorizou 1,01, a cota do plano, contra uma meta de 1,39, mas se a gente analisar no período mais longo, 12, 24, 36 meses, nos últimos 12 meses, 17,1 contra uma meta de 14,77, nos últimos 24 meses, 25,78 contra 23,57, e nos últimos 36 meses, 42,69, contra uma meta de 36,57. Já o plano CV, como ele não tem esse risco de descolamento entre índice e difração, a meta é IPCA e os ativos de renda fixe também IPCA, então ele acabou se valorizando 1,3 contra uma meta de 1,24, superou a meta no mês de maio, no acumulado 12, 24, 36 meses, também vem superando a meta. Agradeço muito a participação de todos e até o próximo mês. Agradeço muito a participação de todos e até o próximo mês.